Novena a Santa Ediviges Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna Santo Ediviges, rogai por mim. Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Santo e de Virgem Rogai por mim Amém 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 Amém